Um caminhoneiro de 23 anos perdeu a vida após o caminhão dele, se perder e capotar. Acabou tombando, infelizmente, esse jovem caqueteiro aí de 23 anos perdeu a vida nesse acidente fatal. Um grave acidente entre a noite de quarta e a madrugada de quinta foi registrado em Água Clara. O acidente só foi descoberto na manhã de ontem. Uma pessoa passou na MS-377 entre Água Clara e Inocência e avistou uma carreta tombada na lateral da pista. Ao verificar o que teria acontecido, essa testemunha teria visto que o motorista já estava em óbito e chamou a Polícia Civil. A Polícia Civil de Água Clara pediu apoio do Corpo de Bombeiros de Tras Lagos que foi até o local e após um trabalho de remoção do caminhão, os militares conseguiram remover o corpo do motorista que tinha 23 anos. A polícia acredita que o acidente teria acontecido às 23 horas de quarta, mas só descoberto na manhã de quinta-feira. Após a remoção do caminhão, o corpo passou por uma análise do perito criminal e foi liberado para que a funerária de plantão trouxesse o corpo até o imau de Tras Lagos, onde passou por necropsia e depois foi liberado para a família fazer o velório e o sepultamento na cidade de Água Clara, onde o caminhão era pertencente a uma fazenda.